oi malta eu sou Dias e hoje estamos aqui para mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vamos aqui jogar mais uma partida do fortnite então se vocês quiserem ver eu aburrar-me todo porque eu tenho a certeza que eu não vou fazer o hino que eu só sou péssimo péssimo então e a malta é ok está muito estranho mas ok malta subscrevam deixe o nosso like ativem o sininho das notificações possíveis aos vídeos novos passem também lá no ProGalaxy no canal do Salva que vão estar os dois aí na descrição malta então e agora bora lá começar malta apoia também Galaxy na loja de itens do muito forte eu vou estar a sortear skins eu e o Salva quer dizer eu acho que você é mais eu porque eu queria a malta eu não me esqueci vou estar a sortear skins o Salva também está a gravar vídeo malta por isso o Salva começar a dizer coisas para o pessoal e tal não é para mim tá é para o vídeo dele estão a ver e aí tu pensas que acho que é um gordo a vamos lá fazer uma batalha de réps que não manda manama na 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 oh estás em comissão no modo história agora está a espera que a despista a polícia pronto já fiz e então na missão da tónia que missão é essa é temos que levar aquela gaja né e temos que usar lá um sítio e e temos que e e buscar aquele carro para o trabalho dela espera mas é isso está em espera é é aquela missão temos de com um reboco buscar um carro mas é um estranho e doido um estranhos e doido então é até mas tu vai fazer estranhos e doidos tem que sair porque eu não consigo fazer outra missão e nada desculpa nada deixa eu só ver aqui uma coisa é uma coisa desfixi que estava para rapidez aí eu já ia cair na minha na maior casa fogo e na minha tinha certeza que já tentaram cair o resto a casa tem baús né ae 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 o nix ah vá lá 3 minisheel os vai te transportarem comigo e eu tenho luto e os gajos com certeza já tem armas boy não tô sem morrer ok malta por favor comente aí se vocês querem Se vocês querem que eu deixe as cartazinhas ou não, por favor é para eu saber Por favor comentem neste vídeo, nos outros Por favor, é que se eu não sai Ok Agora, estamos aqui o primeiro gajo, completamos uma missão que está no XP O safe está um pouco longe, mas dá para ir bem de boas Pode ficar aqui até mais tempo Não tenho metros, tenho de apanhar Ah, tu ligaste comigo? Olá meu, tudo bem? Pronto, morreu Mais um que foi para o lobby Bora lá Mais Quem é que quer vir mais para cima? Curacuras Bom Não me chateiam, já estou com o shield todo Vá lá, deixem-me lá Salva, grava vídeo depois da tua festa Estás a ver? Tu vais gravar ou não? E a malta, preparem-se que amanhã ou... Amanhã é amanhã Amanhã ou... E malta, eu se calhar Não sei se posso fazer vídeo dia 23, por causa dos meus anos E talvez para compensar Eu faço Depois Dia 24 e 25 E depois já faço dia 27, malta Eu vou compensar É que até vou Boa, já podemos ir começando a ir para a safe Não encontrei mais ninguém até agora Foi só estes dois gachos Também a lameda não foi quase ninguém Boa, não sei se eu vou gravar Eu vou gravar Eu não sei se eu vou gravar Pois, é porque olha lá Salva, também tens pensado um pouco em ti Tipo Tu vais estar um dia todo ocupado Tu vais estar um dia todo ocupado E depois Aquele tempinho extra que tu tens Vais tentar gravar um vídeo Nesse tempinho extra que tu tens Eu teria que estar a ajudar contigo Não teria que estar Tivesse a gravar e depois coisa Também é o teu dia de anos Acho que o pessoal percebe Olha lá 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 Vamos ver se ainda temos Alguém para nós limparmos Aqui para mim temos Eu estou a ver E temos mesmo Já estava a espera Então o gajo mesmo na minha casa Boa O gajo tirou um lugar na vida Mas mesmo assim Matamos o gajo É eu acho que foi uma má ideia vir para aqui Pode fazer mais duas missões Se a outra não for muito grande Fazemos mais duas Se a outra for grande Fazemos mais aquela Enquanto eu salvo o jogo Fortnite Enquanto eu jogo Fortnite Enquanto eu jogo Fortnite Enquanto tu jogas GTA Eu estou tipo aqui A jogar Fortnite Malte eu também agora não estou muito viciado em GTA Se não tenho a certeza Já tinha 90 e poucos milhões Mas não estou aqui com 84 É só para depois não dizerem que eu sou viciadão Mano agora isto não é sociável Eu vou roubar um carro aos bancos Eu vou fugir daqui Boy Eu vou fugir daqui Não vou não Mano Está aqui um gajo comigo Estúpido Pronto matei Já temos 5kg Bora lá Escolhe aí Dias Eu agora Tenho aqui 2 missões para fazer Escolhe a do Franklin ou a do Michael A do Michael é mesmo que o Michael Acho eu Deixa-me só aqui mudar para o Michael A do Franklin é estranho e doido Não Espera aí deixa-me só ver aquela coisa Faz já a do Michael Faz já a do Michael Não é que eu não sei se é com o Michael Não é que eu não sei se é com o Michael A do Michael é com o Michael Eu acho que a do Michael A do Michael boy eu não sei Mas eu acho que escolhe Sabes qual é a do Franklin ou não É porque a do Michael eu sei qual é É a do Michael é uma que temos que ir a uma lancha buscar o Jimmy Que tem para aí Malta eu vou fazer esta missão Porque esta missão é grande A do Franklin Acho que é aquela que tu vais pular a mares Na carrinha sabes Eu sei qual é Qual é Ok malta já temos aqui 7kg Vocês não podem dizer que eu sou do Bom eu também só estou a encontrar bots Ah não está aqui Ah já sei qual é esta missão É qual Mas espera é qual é A do Franklin A do Michael É aquela que tu tens que seguir Que a Amanda e o O gajo dos tênis estão no quarto sozinhos Trancantes Com a Amanda Que gosta Sabes que gosta da Amanda E a Amanda gosta do gajo O que ele gosta então Eles estavam os dois sozinhos no quarto Agora tem que perseguir Ok Malta será que nós vamos fazer o hino É que eu sei que pensas ter o mesmo O caminho depois vais ver o vídeo Ok Salve Oh Pois quando eu te disse é para não falar muito não fales Se quiser falar uma coisa ou outra com o pessoal Pode falar mas tipo Quando eu tiver tipo 2 gajos 3 gajos Oh agora por exemplo não fales Ah podes falar podes É contra robôs Ah Já sei agora o que eu vou fazer Eu vou destruir a casa dele Ah sim com o carro Boa 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 Exatamente os capangas do doutor de destino morrem na STORM humm acho que não não sei não sei muito bem pessoal se vocês saberem deixem nos comentários eu queria saber por qual sei que capangas estão bem da raiva é também tipo uma curiosidade estão a ver malta só que o baú deixa eu apanhar isto ok vem medikit eu vou levar comigo deixa-me só abrir também foi queira até para ficarmos com a vida toda é que isto incomoda-me malta está com noventa e oito com noventa e quatro de vida ou noventa e dois sei lá é que isto incomoda-me malta não sei se não está alguma coisa chegando mas por favor que o gás não me spam para a parte quem é que tu queres que não me spam para a parte é que ele quer cancro comigo é que ele quer cancro comigo ou não? não tu não me conhece ele é ainda não sei muito bem se é ele ou esse é o irmão é um pego do meu chutebol ou é o irmão mas eu acho que é o irmão mais pequeno que está atrás atrás mano por que é que tu não gás atrás com isso não sei não sei lá fogo esqueci-me da safe boy ah caga mesmo no baú deixa-lhe atar agora se calhar vou secar alguém da área naquele baú e tipo se calhar se eu ia ficar mesmo tão enervado mano bom nós não precisamos temos sete kills e só com este luto de porcaria malta por isso pago de porcaria menos a supercarga pode ser verde sete sim eu quando jogo sozinho eu não sei eu concentro-me mais do que estar a jogar em duplas mano fica parado Michael eu não consigo matar os gajos não como é que ele está a fugir dos gajos agora eu tenho 8 kills agora eu tenho 8 kills agora eu tenho 8 kills tá malta nós até que estamos a ir bem boy e agora eu já não estou a achar mais bots só vou confiar em mim para fazer win eu sei que confias não sei porque é que estou a perguntar mais outro gajo e agora eu tenho que tomar até a morte eu tenho 9 kills agora eu tenho 9 kills meu Deus e então 9 gajos vivos claro que eu tenho 9 kills no solo é 14 no solo é 14 e o teu no solo é quantos mas eu acho que ainda vou fazer mais a missão do Franklin sim faz eu ainda vou ter de fazer win se eu fizer win sei lá e a malta vamos já fazer mais uma missão o vídeo vai ficar para aí de maior acho que vou é por isso nós também vamos postar os vídeos ao mesmo tempo basicamente ainda estão aqui capangas do Tony Stark nope não estão capangas olha agora o Michael está a falar com o Lester olha agora o Michael está a falar com o Lester olha agora o Michael está a falar com o Lester pronto agora o meu luto está todo azul como vocês podem ver estão 6 gajos vivos sem contato comigo onde é que estão os outros malta eu até que estou a ir bem ok está aqui um gajo ok está aqui um gajo ok isto foi um estúpido da parte do gajo pronto 10 kills agora isto foi um bocadinho estúpido da parte do gajo espera aí espera aí escolhe queres que eu faça a missão do Lester ou a outra sei lá a missão do Lester é qual não sei malta estou aqui a derrubar a construção do gajo malta estou aqui a derrubar a construção do gajo podem ver até para o gajo caíra nossa no próximo episódio vamos fazer a missão do Franklin e mais dois outros está malta este gajo joga bem acho eu sei lá só parece pelo menos ele sabe para subir agora se ele joga bem sei lá ok não não matou ok estou a 50 de vida eu gajo nenhum poder não vou levá-lo quer dizer vou levar sim por causa que eu tenho espanto no inventário então vou levar o poder que é o poder da praja a manu porra da safe a manu safe então então mas agora o poder não funciona ah ok eu é que não sabia utilizar o poder tenho 11 kills malta mesmo porque nós não passamos o win já está a valer bem porque temos 11 kills e eu nem sei se eu passo o meu recorde mas acho que não o meu recorde é 14 malta não sei mano é por aqui é por aqui mais rápido malta se nós fizermos win isto vai ser lindo boy a safe está a tirar não sei quanto dano não recorrei mas vi que estava a tirar bom um bom dano ok eu acho que eu com esta vida se eu ganhar mano sei lá ok cocos estão aqui 4 cocos dropados ok os cocos até que vão me ajudar um bocado quer dizer ajudar um bocado ajudam sempre né ai o medikit ai que cagão que eu fui 3 medikit já não sei não sei como assim a parte de trás da coisa da group 6 ok eu acho que vamos ficar agora full shield malta não sei mas acho que vamos ficar full shield ah não não vamos ficar full shield eu pensava que isto dava mais shield mas não já estamos com 100 de vida e 70 de shield eu já me aguento e eu acho que com este luto aqui consigo fazer win boy 3 gajos vivos sem contar comigo a contar comigo aliás ah espera ai será que eu vou ficar full shield ah não não vou boa isto só dá 5 shield ai mas já ajuda está aqui um drop eu não vou abrir vai abre portas salva agora se conseguis não fales tá sim mas é que eu estou ok sou eu e um gajo e eu acho que já ouvi não não ouvi eu tenho que ir agora para a safe também salva agora não fales e eu não vou passar o meu recorde de quilos estou com 11 o meu é 14 ok abriu abriu não abri morri malta não veja não veja não veja não veja tu metes e morri na caminata tá deixamos esse calho o município não fiz isso não é que eu morri é que eu estava a maleta já tinha dropado só que estava lá para a opção espera ainda dá para ir lá salva não fales não fales a sério eu estou ali um gajo salva e está ali um poder dropado posso só fazer uma opção sim pode mata nós está com o poder de Tony Stark e depois o que o que a a a a a a a a Tá, eu não fiz lean, mas pelo menos fiz 11kg, ou seja... Deixem-me atar, malta. Olha, bugou o meu Doutor Destino! Meu Doutor Destino bugou! Bugou outra vez! Eu descobri um bug que dá para bugar o Doutor Destino. Em vídeo ainda. As mãos deles todas marucadas. Ainda está, manda a abrir. Vê depois no vídeo. Mas vou, malta. Tens de ir a uma dança qualquer. Pera, deixa eu ver se está com todas. Já, dá com todas. Tens de ir a uma dança qualquer que tu tenhas. E depois vais... Só que isto está a dar com a dança do Doutor Destino quando tu não tens a dança. Quando tu tiveres a dança do trono já não vai funcionar. Mas pronto, puxas uma dança e depois carregas no cadeado rapidamente. E depois já bugas. Fica bem fixe. Mas bom, malta. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem-me fixe. Deixem-se, joga-se o like. Subscrevam. Ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos. E é isso, malta. Tchau! Vai, 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 vai. É verdade. É verdade, malta. Malta, não é para vocês. É para o vídeo de Dias. E... Vai para quem quer. Um abraço que não quer. Tchau! Fui! Não! Já disse isso. Espera aí. Ainda falta apoiar em Galaxy na loja, malta. E subscrever agora no canal do Salvo. Vai estar aí na descrição. E no Tupro Galaxy também. Então... E aí, malta. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço por terem visto. Tchau! Tchau!